Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um episódio do Krakenel, travadão aí nos 81 de overall, mas hoje a gente vai tentar evoluir mais. No momento o cara já tem habilidades especiais de elástico, finta de letra, chute de longe, precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira, especialista em pênalti e espírito guerreiro. A gente ainda tem o malandro, drible veloz, rápido com uma bola, corrida com gás e batedor pró, isso no estilo do jogador com o controle. Aliás, o controle não, quando o computador joga aí com o nosso moleque ele tem aquelas habilidades. E aqui em controle de domínio a gente está quase adquirindo essa, faltam 53 dias. Nosso calendário hoje tem brasileiro para tentar a liderança, Furacão, Santos, Botafogo e também o último jogo aí da Liberta, mas a gente já está de boa. Isso porque estamos na liderança e a 4 pontos do segundo, ou seja, independente do resultado, já somos o líder do grupo 3. E o Maracanã, ele está lotadaço, ele está naquele esquema rapaziada, Cracknell vem para fazer a festa hoje naquele esqueminha. Galera me pergunta como cria o Cracknell rapaziada, ele é feito aqui no patch. E se você adquirir o patch, o Gogol's Patch que está na descrição, sim, sim, você vai jogar com o Cracknell no time lá do lado do Inter Miami do Messi. É um time que chama Gogol's Patch. A galera do patch está ali e eu estou lá, Cracknell, naquele esquema maroto. Adquira aí esse patch agora, o melhor do mercado, tem opções aí para Option File, tem os patches e os Option Files Legends também, para quem curte jogar com aqueles jogadores e times que fizeram história. Tem muitas outras coisas, patch de 2013 com o patch, 2017 o patch, tem EFC 24, tem FIFA 23, tem muita coisa maneira. Detona aí o likezão, Cracknell naquele movimento. O episódio de hoje promete, é hora da gente começar a jogar isso do patch empolado e botar a bola na rede. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro agora mesmo, para ter acesso a todos os novos episódios do Molecote. E já tem bola aí para o Flamengo, o Pedro dominou. Galera aí no último episódio comentou sobre o nosso patrocínio com a Adidas, né, está vencendo. Era um patrocínio de apenas um ano, o Cracknell está para fechar com uma outra grande patrocinadora ali, ou a gente renova com a Adidas. O que vocês acham, mano? Comenta aí embaixo. Espera, essa bola não vai vir mais nem a pau, né, cara? Melhor tu rolar aqui com o pai. Vai, Crack, ajeita na perna direita. Soltou o pé sem dó. Vamos que vamos, hein, mano? Tem tabela, tem o Arrasca tocando, o Cracknell. Cracknell! Um golaço! Gol do Flamengo dele. Crack! É do Mengão nessa jogada. Só vamos. Olha só o Everton, Arrasca, Cracknell aparecendo. E, véi, deu um espacinho. Bola vai passar, a gente vai cravar, vai meter bola na rede. Maceta é o Camisa 11. Tem jogada, moleque. Mata só na caixa, chama na tabela. O pai está passando, sobrou um de Canela, vai no Pedro. Ave Maria, né, véi? Perdeu essa chance. Brincadeira, cara. Olha só a jogada. O tapa ali, o chute, bola voltando. Que chance. Vamos lá, dando sequência. Vem bola, cruzada, tira a defesa do Furacão. Mas aí está tranquilo, hein? Arrascar. Vamos lá, time. Tem mais um ataque. Cracknell escapou da falta. Abriu o jogo para o Wesley. Tem falta em cima do Cracknell, né? O Wesley acabou perdendo a bola. Juizão voltou o lance. É o moleque, hein, mano? É o moleque na bola. Vai, capricha. Tu já meteu um golaço na última. Libertadores na decisão da Liberta! Agora ele faz no Brasileiro o Ego do Flamengo dele. Cracknell o enraivado. O moleque é danado, mano. O moleque não perde tempo. Terminou a partida, manos. Não foi dessa vez o nosso hat-trick, mas vencemos, né? E já subimos. Mantivemos, aliás, aí a quinta posição. Mas há três pontinhos do incrível líder Santos, que melhorou, né? Na vida real o negócio não está assim. Lado negativo aí que o nosso time, o time que revelou Cracknell, entrou na zona do rebaixamento. E a gente jogou o furacão para a lanterna. Vamos lá, então. Na Vila Belmiro, esse jogo pode valer a liderança. Vamos encarar o líder. E se tiver tropeço ali no meio também, a gente vencendo aqui. Vamos para a ponta, mano. Bola rolando é no foco. Cracknell jogando muita bola. O danadinho. Percebe o Crack. Foi para a finta. Escondeu o doce da criança. Tentei o passe direto no Pedro. Vai sobrar com a gente. Ainda no Mengão. Vem bola. Cracknell para o Pedro. Estava impedido. Só vem, rapaziada. Mais uma chance ali do Flamengo. Agora na canhota. Estou contigo, hein. Manda de bike. Manda de bike. Dessa vez erramos feio. Mais uma hora a gente vai meter um golaço. Vai, meu garoto. Toma, Pedro. Vem, 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 vem. Calcanhar. Ô, Pedro. Calcanhar, velho. Não inventa moda, não. Faz o bonito ali, o basicão, que a gente sai na cara do gol. Vai de novo, ó. Deixa... Ah, não acredito, mano. Vocês viram o que aconteceu? Dela Cruz deixou a bola passar, velho. O time do Flamengo está voado. A gente precisa da vitória para brigar pelo título aí logo de cara no início aí do campeonato. O time tropeçou vários jogos. Vai, vai, vai. Ah. Vamos lá, time. Chama na tabela. Já toca essa aí, velho. Acerta esse passe, malandro. Meteu cruzamento. Tem bola, hein. Santos não passou do meio campo, mas a gente também não pressionou, né. Está ali na frente toda hora, mas não consegue criar uma jogada perigosa. E vem bola, hein. Mateuzinho. Ai, caraca. Quase mete um gol olímpico. Vai sobrando com ele. O craque perde. Vai lá, garoto Nel. Vai lá, garoto Nel. Olha o Pedro passando. Tentei, velho. Tentei enfiada de bola para ele. Podemos ter um contra-ataque maneiro, hein. O Pedro está esperando essa. Vamos adiantar para ele. Tem a opção do Vitor Hugo. Ô, Pedro. Mano. Ele errou, cara. Pelo amor de Deus, era só rolar para o Vitor Hugo. Vai, moleque. Tem a opção do Mateuzinho, hein. Só espera. Vai de novo, Mateuzinho. Boa bola. Boa, cara. Tem que tentar, né. Meter um cruzamento perigoso desse aí pode dar coisa boa também. Vem cobrança de escanteio. Garoto Nel na primeira trave. Pediu ela fechadinha. O Mateuzinho manda, mas só que baixo. Vamos encostar de novo. Aparece na esquerda o craque. Vai, garoto. Limpou. Vem para cima. Limpou de novo. Ajeitou. Soltou. A bomba na trave e no rebote. Tem bola na rede. Tem gol do Flamengo. Gol de Pedro. Vai. Do Flamengo. O goleiro aí tomando uma aguinha para dar uma descansada, refrescar. E tem um detalhe desse lance. Não sei se vocês perceberam. Mas a gente chutou para o gol. Bola bateu na trave e não tocou em ninguém. Ou seja, a gente deu assistência para o Pedro. Vai computar a assistência do moleque. A cobrança de falta de escanteio do Santos. Bola veio no veneno. Só que foi por cima ali. O bandeirão do Santos não deu para ver. Mas o cara lamentando. É porque não foi gol. Está acabando o jogo, hein, mano. Menos de um minuto para o fim. Aqui o garoto Nel. Vai para cima deles, garoto Nel. Chama. Ameaça de ir. O cara não sabe se dá o bote ou se fica. Vai, moleque, de novo. Ajeitou, trouxe ela para o meio. Rolou com a rasca. Eita, rascaeta. Caramba. Quase deu ruim. Abre esse jogo para o pai. Vai dar bom. Vai dar bom. Vem para cima deles. Craqui, não. Desenhei esse cortezinho, né. Mas bom demais. A gente consegue bater o Santos na Vila Belmiro por 1 a 0. Vamos lá, então, rapaziada. Tem bola rolando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A nossa vitória adiante aí do Peixe não nos deu a opção de passar eles, né. Os caras continuam na frente no saldo e a gente está em quarto lugar no momento. O time não rendeu aí no primeiro tempo. Já estamos na segunda etapa. O Botafogo vindo. Ah, o impedimento. Ah, que maneiro, né. Vamos voltar. Para mim, estava impedido, cara. Mas o Botafogo faz 1 a 0. E olha só o momento do passe. Um lance polêmico demais. O VAR já está checando o lance, ó. Na hora que so... Ah, cara. O Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, véi. Pezinho dele ali, ó. Está na frente do zagueiro. Mas o Ayrton Lucas estava dando condição. 1 a 0. Gabigol está em campo. E o Flamengo já tenta a reação, hein. Para buscar esse empate. Jogada aí. Arrascaeta. Meteu o tapa. O Gabi girou. E o goleiro defendeu. Lançamento. Nossa defesa toda exposta. Fora de posição. Dois tiraram. Bateu cabeça. Dois zagueiros tiraram. E sobrou ainda para eles. Botafogo ali. Vai tirando, mano. Vai tirando. Anda para cima do nosso time. Moleque Nel já encosta. Dominar essa garota. Teve o corte. É tua, Pedro. Nada. Vamos lá. Vamos lá, time. Tem bola. Tem bola. Cruzamento. Gabi. O Gabi. Se ele deixasse passar, mano. A gente ia emendar para o gol. Enfiada de bola. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Craquinho. É gol do Flamengo. Diminui o prejuízo. Não está bom. Não está. Não está. Olha o moleque aí, rapaziada. O Petit meteu bola na rede. Imitou um tigre. Não ficou muito bom. Ficou muito bom essa comemoração não, hein, velho. Bola tocada ali. Batida perfeita. Será que a gente tem mais um ataque? E vamos ter mais um ataque. Sim, senhor. Gabigol. Gabigol. É gol do Flamengo. Empata o jogo. Flamengo. Cara, o Botafogo perdeu a bola ali na saída. Flamengo já recupera. A gente já estava pedindo bola ali. O Gabi mete lá dentro. E está aí, ó. Fim de jogo. Diminuímos o prejuízo. Pelo menos um pontinho no Maraca. Estava sendo uma zebraça, né? Moleque Nel aí eleito melhor em campo. Está bem disputagem, né? Vou te falar. O campeonato está daquele jeito. Estamos ali em quarto ainda. O Santos está na liderança 18. O Galo também tem 18. Vamos jogar essa partida, mas simulando ela, já que a gente já está classificado em primeiro. E vencemos o Sarmento 2x0. Terminou então a fase de grupos. Olha só. Passamos ali os outros brasileiros. Grupo 5. O Botafogo acabou sendo eliminado na última rodada. O Inter passou em segundo. O Bahia, Bahia liderança. Galo também liderança. O Palmeiras em segundo. E só realmente o Botafogo dos Brazucas que não vão para a próxima fase. Os caras vão aí disputar a Sul-Americana. Vamos que vamos, molecada. É jogo contra o Botafogo. É clássico e a gente tem que vencer aqui no Newton Santos. E olha o Mengão começando aí já metendo pressão, rapaziada. Saída equivocada, erro de passe do Botafogo. No desarme o lançamento. BH 27. Na velocidade não tem para ninguém. Chegou, hein? Tem uma rasca pedindo. Opa, 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 opa. O cara parou ali para a gente não avançar na jogada. Bruno Henrique. Abre o jogo, vem craque. Vai para cima deles, craque Neo. Vai para cima deles. Fez uma gracinha. Ajeitou na canhota. Eita, temos um escanteio. Vamos, Brazá. Chamou essa tabela. Craque Neo para o Arrascaeta. Soltou o míssil. O goleirão estava esperto. Lateral. Arrasca para o craque. Vamos, Craque Neo. Vamos, Craque Neo. Vamos, Craque Neo. Ajeitou para o chute. Reclamou, mas não foi falta não. Foi travado na bola. Flamengo pegou de novo, hein? Hum, só vem, só vem. Cara, errei. E o Botafogo chegou na cara do gol. Teve essa chance. E eles desperdiçaram. Teve mais uma. De novo o Rossi estava lá. O garoto apostando. Corrida com dois. O Botafogo conseguiu passar. Essa tentou no Gabi. Errei. Fim de jogo, véi. Fim de papo 1x0. Gol do BH27. A gente não fez uma boa partida. Mas vencemos o Clássico. Isso aí é o que mais importa. É a nona rodada. O Santos tropeçou. Então a gente já sobe. Estamos agora na terceira posição. A dois do líder galo. E empatado no agregado ali. Só no saldo. Aliás, perdendo para o Bragantino. Moleque Neo convocado aí para a Celesta. Camisa 9, obviamente. E no próximo episódio temos muito mais vídeos. Olha só que sorteio. Deu o Boston River na Liberta. O mesmo adversário que estava no nosso grupo. Esse aí é o Go Go's Pet. É o melhor pet já feito. E 100% atualizado constantemente para a PES 2021. Tem uma promoção muito maneira aí para a galera. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Pelo link da descrição. Você vai ter acesso a pelo menos 3 meses do pet. É o momento que eu estou gravando. Não sei para quando vai ser essa promoção. Tem Option Files também. Tem outros patches. Tem tudo aqui embaixo. Confiram a descrição. Tamo junto é nóis. E até mais. Vire membro para ter acesso antecipado agora mesmo ao novo episódio.